Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3 Suta disse, no começo da criação o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material e assim houve em primeiro lugar a criação dos 16 princípios da ação material isso ocorreu com o propósito de criar o universo material uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma o mestre de todos os engenheiros do universo acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental da Purusha que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos todos extraordinários nesse corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes são decorados com milhares de elmos e radiantes brincos e são adornados com guirlandas essa forma, a segunda manifestação do Purusha é fonte e semente indestrutível de multifares encarnações dentro do universo das partículas e porções dessa forma diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas primeiramente, no começo da criação havia os quatro filhos solteiros de Brahma os Kumaras que, estando sob voto de celibato submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta o supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali a segunda encarnação e para o bem-estar da terra ele a ergueu das regiões infernais do universo no milênio dos Urshis a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder sob a forma de Deversi Narada que é um grande sábio entre os semideuses ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não frutiva na quarta encarnação o senhor tornou-se Nara e Narayana os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma assim ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos a quinta encarnação chamada senhor Kapila é o mais avançado entre os seres perfeitos ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Asuri Brahmana pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido a sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri ele nasceu do ventre de Anasuya que orou por uma encarnação ele falou sobre o tema da transcendência a Alarca, Prarlada e outros Yado, Raya Raya, etc a sétima encarnação foi Yagya o filho do Prajapati Ruti e sua esposa Akuti ele controlou o período durante a mudança do Swayambuva Manu e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama a oitava encarnação foi o rei Urshaba filho do rei Nabi e de sua esposa Merudevi nessa encarnação o senhor mostrou o caminho da perfeição que é seguido por aqueles que controlaram plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida ó Brahmanas na nona encarnação o senhor invocado pelos sábios aceitou o corpo de um rei Pirtu que cultivou a terra para produzir vários víveres e por essa razão a terra se tornou bela e atrativa quando houve uma inundação completa após o período do Chakshu Xamano e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água o senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivashvata Manu alojando em um barco A décima primeira encarnação do senhor assumiu a forma de uma tartaruga cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala que estava sendo usado como batedeira por parte dos teístas e ateístas do universo Na décima segunda encarnação o senhor apareceu como Danvantari e na décima terceira ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem Na décima quarta encarnação o senhor apareceu como Nursinha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranya Kashipu assim como um carpinteiro racha-bambus Na décima quinta encarnação o senhor assumiu a forma de um Brahmana anão Vamana e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali Embora em seu íntimo desejasse recuperar o reino dos três sistemas planetários ele pediu apenas uma doação de três passos de terra Na décima sexta encarnação do supremo o senhor como Birgupati aniquilou a classe administrativa Kshatriyas vinte e uma vezes tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas a classe inteligente depois disso na décima sétima encarnação do supremo Sri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati através de Parashramuni e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes na décima oitava encarnação o senhor apareceu como rei Rama com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses ele manifestou poderes sobre humanos ao controlar o oceano índico e ao matar o rei ateísta Ravana que estava do outro lado do mar na décima nona e na vigésima encarnações o senhor fez seu advento como o senhor Balarama e o senhor Krishna na família de Vrshin a dinastia Yado e fazendo ele remover o fardo do mundo então no começo de Kali Yuga o senhor aparecerá como o senhor Buda o filho de Anjana na província de Gaia apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel depois disso na conjunção dos dois Yugas o senhor da criação nascerá como a encarnação Kalki e se tornará o filho de Vishnu Yasha nessa altura os governantes da terra terão se degenerado em saqueadores ó Brahmanas as encarnações do senhor são inumeráveis como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água todos os urstis manos semideuses e descendentes de mano que são especialmente poderosos são porções plenárias das porções plenárias do senhor entre esses incluem-se também os prajápatis todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do senhor mas o senhor sri krishna é a personalidade de deus original todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas o senhor encarna para proteger os teístas quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do senhor com devoção de manhã e à noite alivia-se de todas as misérias da vida a concepção da forma universal virar do senhor como aparece no mundo material é imaginária ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o senhor tem forma mas na verdade o senhor não tem forma material as nuvens e a poeira são transportadas pelo ar mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo de forma semelhante também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual além dessa concepção grosseira de forma a outra ou seja a concepção sutil de forma a qual não tem configuração formal e é invisível inaudível e manifesta o ser vivo tem sua forma além dessa sutileza pois de outro modo não poderia ter repetido os nascimentos sempre que uma pessoa experimente através da autorrealização que o corpo grosseiro e o corpo sutil nada tem a ver com o eu puro nesse momento ela vê a si mesma bem como o próprio senhor se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento então pela graça do senhor ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória desse modo os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas ele é o senhor do coração o senhor cujas atividades são sempre imaculadas é o mestre dos seis sentidos e é plenamente onipotente com seis opulências ele cria os universos manifestos os mantém e os aniquila sem ser afetado de maneira alguma ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente os tolos com um pobre fundo de conhecimento não podem entender a natureza transcendental das formas nomes e atividades do senhor que está atuando como um ator em uma peça de teatro tampouco podem expressar tais coisas seja em suas especulações seja em suas palavras somente aqueles que prestam serviço sem reservas ininterrupto e favorável aos pés de lotos do senhor Krishna que carrega a roda da quadriga em sua mão podem conhecer o criador do universo em toda sua glória poder e transcendência é somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem sucedidos e perfeitamente conhecedores pois essas perguntas invocam amor transcendental estático pela personalidade de Deus que é o proprietário de todos os universos e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes este Srimad Bhagavatam compilado por Shri Vyasadeva a encarnação de Deus é a encarnação literária de Deus ele se destina ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem sucedido completamente bem aventurado e todo perfeito Shri Vyasadeva o transmitiu a seu filho que é o mais respeitado entre os autorealizados após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo Shukadeva o filho de Vyasadeva por sua vez transmitiu Bhagavatam ao grande imperador Parikshit que se sentou rodeado de sábios às margens do Gandhis esperando a morte sem comer nem beber este Bhagavata Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o senhor Krishna partiu para sua própria morada acompanhado pela religião pelo conhecimento etc as pessoas que perderam sua visão devido a densa escuridão da ignorância na era de Kali iluminar-se-ão com este Purana ó Brahmanas eruditos quando Shukadeva Goswami receitou Bhagavatam ali na presença do imperador Parikshit eu o ouvi com profunda atenção e assim por sua misericórdia aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa conforme aprendi com ele e a tenho compreendido 0 0 0 0 0 0 0